Oi! Cara de boi! Gente, tô aqui com a Nina, uma pessoa maravilhosa que tá aqui do outro lado da parede. Oi! Bom, vamos começar uma nova série aqui no canal, que é... Nós vamos pegar uma maquiagem na internet. Sim, meio difícil, né? Porque se for fácil não tem graça. Meio bombada, trendy, assim. Podemos aqui separar as nossas maquiagens, cada uma vai deixar organizada a sua bancada já. E teremos 20 minutos para fazer a maquiagem completa. 20 minutos! Eu levo mais ou menos uma hora pra fazer a maquiagem. Eu também, uns 40 pra uma hora. Então vai ser um desafio interessante, até porque a maquiagem é tão fácil assim. É. Eu vou ganhar. E a gente tá com essa placa aqui, ó, pra gente não se ver. É, porque, né, se eu vejo que ela tá muito bem, eu vou começar a acelerar aqui, cada uma no seu tempo, entendeu? E se vocês querem outros vídeos de batalha aqui, ó, vocês já sabem, né? Clique em gostei aqui embaixo. Porque se esse vídeo chegar em... Quantas curtidas, Nina? Qual é o número aí? 30 mil? Não, 30 mil não. 50 mil? Não. Se esse vídeo chegar em 100 mil curtidas, eu trago outra convidada, a gente faz outra batalha de outra coisa. Você não pode repetir, né? Tem que ser uma maquiagem mais difícil aí. Também gravamos um vídeo lá pro canal da Nina, testando truques bizarros, mas bizarros mesmo, que eu falei pra ela. Onde é que você achou essas coisas? Bem estranho. É bem estranho. Se você vai terminar de assistir esse vídeo, você corre lá pro canal dela e assiste o vídeo lá. Beleza. Eu não te vejo, é muito estranho isso. É, né? Eu tô, tipo, falando, e aí? Eu tenho que ter contato, entendeu? E aí, como é que tá? Você já separou suas mates? Não. Também não. Pera. Eu terminei. Não, espera um minuto. Se eu terminei, acabou o tempo. Não, ô. Só porque você é a dona do canal, que parece a dela. Exatamente. Terminei, acabou o tempo pra você. E a gente decidiu que a maquiagem que a gente vai fazer vai ser essa aqui, ó. Básica. Pra você passar no dia a dia, assim, aquele dia de verão. Você vai começar pelo olho e pela pele. Ah, vou te contar. Nossa. Um, dois, três. Fora! Ah, meu Deus. Pera aí. Nossa Senhora, o que você tá fazendo? Essa ideia de não ver o que ela tá fazendo é muito boa. Que aumenta ainda mais a tensão. Você fica, meu Deus. O que ela tá fazendo? Porque você pode... Será que ela já tá terminando? Nossa, fiz uma sobrancelha maravilhosa. Super baba, né? Super baba na sobrancelha. Tô aqui, terminando minha pele já. Tô fazendo contorno. Mentirosa. Eu também, já tô terminando o olho já. Ai, entendeu? Tô colando as pedrinhas. Você viu como é legal? Eu tô falando as verdades pra ela. Ela tá me mentindo. Ai, meu Deus. Muito quieta. Ai, essa coroa eu tô fazendo maravilhosa. Já gostei. Ah, tá bom. Como é que a gente vai decidir quem ganhou, quem perdeu? Será que vai ser óbvio? Vamos ver. Se não for óbvio, a gente pede pro público votar. Vocês vão votar em mim, né, gente? Não. Vamos lá. Eu sou nova aqui no canal. Tô aqui, lá, boa, fazendo essa coroa aqui. Ah, sei. Ai, quando eu digo, é tipo, tá tão lindo aqui. Não tá questionando. Quanto tempo as pessoas devem ter levado pra fazer essa coroa de verdade? Mais de uma hora. Mais de uma hora? Tô tensa. Você já começou a coroa? Sei. Isso eu já terminei. Ah! E aí? Sei. Porém que não dá pra falar o que a gente tá usando, né? Agora eu estou usando. Eu ia falar, sabia. Eu tô quase fazendo. Um glitch. Tá, eu não lembro como faz a coroa. Ah, ah, ah. Aí eu lembro. Olha, eu tô no iluminador já, hein? Você tá fazendo a coroa? Sim. Se você contar, eu conto. Eu tô fazendo um projeto de coroa aqui. O teu olho é muito mais espaço que o meu. Ah, não vem. Não vem que não tem. Sim. Não vem. Gente, eu não lembro como faz essa maldita coroa. Eu até te contaria, sabe? Tá muito maldona. Mas eu acho que não vai falar. Tá, fiz um esboço aqui. Vale ver foto? Não. Ou vale? O que vocês acham? Vocês deixam ela ver foto? O meu parece ser o sol. Tá, eu vou dar um Google, gente. Rapidinho. Seis minutos. Meu Deus. Nossa. Ai, God. Você tá na... Você tá... Não, não, não. A minha tá toda errada. Eu vou ter que fazer de novo. Sabe? Seis minutos já se foram? Sede. Tô vendo essa pele. Tá na pele? Talvez. Não é possível. Oh, my God. Ah! Um projeto de coroa. A minha coroa tá maravilhosa. Eu não queria falar nada, não. Nossa, eu nem imaginava que a minha coroa ia ficar tão boa assim. Vale fazer uma pele mara e ninguém olha pra coroa? Não. O olho vale cinco pontos e a pele vale dois. Vale sete essa brincadeira? Como assim? O resto é carisma. Ah, não! Dez minutos. Só pra contar quando eu faço. Será que tipo, que lindo? Nossa, minha borrou inteira. Eu tenho que fazer as coisas na pressa. Você tem glitter? Aham. Vocês viram, gente, como eu sou legal? Vou até emprestar glitter pra ela. O tempo tá passando. Eu vou ter que mudar de produto, porque aquele não deu certo. Boa, hein? Né? Não talk too much. Hotel, passando. Tempo tá passando. Tempo tá correndo. Vou ter que mudar minha técnica. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança boa, meninos, continua numa boba. Dá certo essa minha técnica de desconcentrar você? Não. Ah. Deixa eu falar. É inspirado, né? Tem que ficar bonita. Se o público julgar bonita, é bonito. Saco! Ih, quebrou meu bronzer. Tá no bronzer? Não. 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 15 minutos. Falta 5? Falta. Ai. Eu fiz tudo, já tô finalizando. Ah, vai cagar. Ai. Ai, que b**** que tá isso? Jura. Pior que eu não posso abrir meu olho, que vai carimbar. Então você tá no olho. Ai, eu tô nervosa. Gente, eu não acredito em não. Ela tá tentando ganhar pelo carinho, né? Você chegou a colar esses brilhos? Ô, sua pedrinha. Não, eu preciso abrir essa cola. Os planomentários errados. Quero a cola. Tá aqui, ó. E as pedrinhas? Quase tirei a vela. Vai cair esse negócio. Como que saem essas pedras? Tô usando a pontinha do pincel. Não, mas como você abriu isso? Ah, você tira? Ah, tá aqui. Ah, achei. Ai, não. Eu não vou conseguir colar. 20 segundos. Ai, meu Deus. Não quer colar esse negócio. Eu vou passar aqui. 10. Ah! Porque você não expressa nenhuma reação. 5. Eu? Não, pera. Batou, batou, batou. Não! 1. Mas para cima. Posso tirar isso? Ai, eu tô muito nervosa. Nossa, gente. Agora que eu vi um negócio. Ah, não. Me dá mais uns segundinhos. É rápido. Não, não. Tá. Não, não olha. Pode se olhar uma para a outra? Me responde. Pode. Eu que mando. Eu tô esperando ela falar. Vai ser com batonha, gente. Olha só, eu tô com esse negócio aqui, ó. Ah, mas ele colou as bolinhas, mas só nesse outro. Eu coloquei as bolinhas. Gente, não tava dando... Deixa eu ver, olha. Deixa eu ver o seu. Ah, ficou muito bom. O branco não tava dando certo. Aí eu falei, vou fazer pink. Pink ficou bom. Colei cílio. Você colou cílio? Não. Colei cílio. E aí, gente? Eu acho que tá duas pegadas diferentes. Não gostei, cara. Não gostou? Não gostei. Você tá com batom no dente. Olha, eu passei batom só na metade. Só na metade. Ah, não, gente. Eu tenho uma pedrinha. Ah, eu vi. Eu coloquei pedrinha, mas você colou cílio. E eu botei um grit, ó. Eu também botei um grit. E eu passei batom. Isso é verdade. Que combina com a minha coroa. O meu batom também ia combinar com a minha coroa. É. Gente, é muito difícil. Só sei isso. É muito difícil. Vamos pensar assim. Eu poderia sair da rua desse jeito? Não. Ela pode? Ela pode. Eu nunca ganho nada. Agora você só ganhou, tipo, Ê, não ganhou nada, pai. Tá, peraí. Tó. Obrigada. Tá, eu perdi? É isso? É só uma disputa, mas todo mundo ganha. Ai, que fofinha, não. Eu tenho cílios e glitter. E uma coroa pink. Porque eu sou uma princesa. Vai, pede o seu voto. Bial, gostaria muito de ficar na casa. Porque eu ainda tenho muito que viver aqui dentro. Eu tenho que espalhar meu carisma pro Brasil. Eu, 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 eu. Ah, pega a ideia do meu mico, tá? Cara, é chunga isso daí, gente. Me defenda nos comentários. Obrigada. Não, as pessoas vão te defender nos comentários. Eu sei. Tá linda a sua coroa. Só que assim, tem que ter um mico. E você vai pegar esse mico. Porque o canal é seu. E todo mundo quer que você faça o meu vídeo. No Limites. O Limites é a sua criatividade. Não vai depender muito entre os comentários. Mas o que é mico pra você? Tipo... Ah, filha, mas isso eu não vou te contar. Você escolhe o que você quiser. Bom, eu adoro trote. Trote do que pra quem? Passar um trote pro seu marido? Pode ser. Tá, fala que você tava saindo do meu prédio aqui da gravação. Liga no meu celular, fala que você foi assustada. Ou fala que quebraram os vídeos do carro que eu botei na rua. E que pegaram todos os seus equipamentos. Então eu vou ligar com o seu. Eu falo que eu peguei o teu celular. E aí me assaltaram e levaram o meu celular. Tá. Ele é tenso. Ele é... Ele é... Ele fica. Mas você tem que ficar muito desesperado. Tá. Posso parar aqui? Uhum. Ai, deixa eu ver. Você é boa atriz? É. Eu nunca comecei trote em ninguém, eu acho. Mas sua coroa ficou bonita mesmo. Parabéns. Obrigada. É inter-bank, tá vendo? É, parece. Você não tem que clicar. Sim, tipo, clicar na sua ligação. Eu ligo a cobrar. Nossa, eu nunca dei trote em ninguém, cara. Eu tô nervosa. Amor. Amor. Eu tava saindo aqui da casa da... Do apartamento da Nina. E... E levaram o meu celular. Eu tô ligando o celular dela. O que que eu faço agora? Levaram as câmeras também. Levaram as câmeras também. Ah, amor. A gente nem te... Amor. Você tem que tomar cuidado. Eu sei, mas eu tava saindo daqui já. Eu tava no apartamento. Parecia seguro aqui. Levaram a câmera cara? Sim, levaram a bolsa com todas as câmeras. Com as duas câmeras. Amor. Por que que você levou a duas câmeras? Porque eu ia usar pra gravar com ela, que a gente usava de câmera, amor. Eu tô... Calma, eu tô... Calma, eu tô... Calma, eu tô... Calma, eu tô... Sim, amor. Como é que você sai e se olhar pro lado? A gente tem que tomar cuidado com a fala muito perigosa, meu. A gente vai comprar câmera nova lá, meu. Não se preocupe, tá bom? Tá... Então tá, você foi trollado. Ai, meu Deus, caiu como um patinho. Coitado! Muito bonzinho você. Não falou nem o palavrão, hein? Muito confortável. Agora falou o palavrão. Bonzinho, gente. Ai, não. Você tá queimando o filme. Você foi tão bonzinho, amor. Faz isso, não. Muito bonzinho. Relaxa, amor. Fica calma. Fica calma aí, tá? Obrigada pelo trote. Beijo. Beijo. Tchau. Mas agora, sério, você colocou a câmera nesse acionamento mesmo? Aham. Ah, então vai. Que agora eu fiquei. Ai, meu suei. Fui bem? Foi. Nossa, muito bonzinho ele. Adorei. Eu te compro de celular tranquilo. Nossa, cacau. Mas como você não olha pros lados? Eu sabia que isso ia acontecer. Arrasou no trote. Nossa, tô suando, cara. Tô nervosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Vamos pro canal da Nina. A gente tem um vídeo lá. Do nosso. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.